Eu queria que você falasse inicialmente sobre como é que foi esse primeiro contato de vocês, jogadores do Botafogo, com o Honda, ele treinou pela primeira vez aí com os novos companheiros, teve apresentação, cada um falou com ele, você chegou a cumprimentá-lo, falar uma coisinha com ele, já aprendeu alguma palavra japonês pra você pra se comunicar com ele, e o que representa essa vida dele? Cara, cheguei aqui bastante cumprimentado por todos os jogadores aqui, bastante, como posso dizer, feliz chegar aqui no clube, então o Honda é um cara experiente, que vai ser bom pro nosso elenco, pro nosso grupo, e ainda não cumprimentei ele, mas eu vou cumprimentar sim, vou ter, é, querer pegar mais experiência com ele, né, que eu sou um jovem ainda, tenho muito o que aprender. O que é mais fácil, ele aprender português ou vocês aprenderam japonês? Ele aprendeu português. Já sabe alguma palavra em japonês? Sei nada, rapaz. Nem o arigatou? Nem o arigatou. Tá bom. Agora eu queria que você falasse dessa situação que o Botafogo tá vivendo, que todos os clubes passam por essa situação, né? Foi demitido o treinador, ainda está sem um treinador efetivo, se fala aí muito já no nome do Paulo Autuori. Como é que vocês vivem essa expectativa de conhecer, saber quem vai ser o novo treinador? E vocês já tinham ouvido falar, conhecem o trabalho, já ouviu falar, é um treinador experiente, o Paulo Autuori foi ele que deu o último título de campeão brasileiro pro Botafogo, em 95, há 25 anos atrás. Sim, sim, um nome muito bom pro Botafogo, né? É um nome que ganhou muitos títulos, como Libertadores, Mundial, e fiz história aqui no Botafogo, então é um excelente nome aqui no Botafogo, vai ser bom pra gente, pro elenco todo aqui. E as expectativas? A expectativa é boa, é boa pra todo o grupo, é boa, é um elenco que eu acredito que ainda vai melhorar ainda, é um elenco que é muito forte, e a cada passo a gente vai melhorar, a cada jogo, a cada treino. Valeu, boa noite. Boa noite. Ainda sobre a questão do técnico, que o Cícero tinha comentado, qual é a sensação do elenco ao ter a decisão da diretoria em ver o Valentim ser demitido? Como é que fica esse clima no vestiário? Cara, é um clima ruim, ruim demais, né? Infelizmente, perder no Clássico, né? Da forma que a gente perdeu, 3x0, não é bom perder no Clássico. E também, eu não tive uma atuação boa, né? Como uma estreia. Também com a camisa 7, que é marcada aqui no Botafogo, com a camisa muito pesada. E não tive um bom jogo no Clássico. E em relação a você, a sua atuação dentro de campo, não necessariamente sobre o jogo contra o Fluminense, mas como que você prefere jogar? A gente viu que no segundo tempo você jogou de lateral, no primeiro tempo você jogou mais de ponto, mais aberto. Qual é a sua preferência? Preferência, cara, nenhuma. Onde o treinador me botar, estou à disposição. Se for de lateral, de extremo, estou à disposição. Estou para onde ele me colocar, cara. E é isso. Valei. Valei. Você lembra do Honda na Copa do Mundo? Lembro, lembro, né? O jogador que eu vi desde pequeno, né? Copa do Mundo, o cara joga um filme da bola, joga muito e todo mundo lembra dele, né? Três Copas do Mundo, jogou no Milan, né? E tem uma bagagem enorme. Esse primeiro dia você falou que ainda não teve contato, ainda não conversou com ele, mas como é que você está sentindo? Ele ainda está um pouco tímido por causa do idioma? É, eu acho que ele está um pouco tímido, né? É, não sei se ele sabe falar português, mas acredito que ele vai se encaixar nesse grupo, vai brincar muito com a gente e vai dar mais experiência a gente também, ao grupo todo. Você falou que não tem preferência, né? Por onde jogar. O Valentim falava que te enxergava mais como ponta do que como lateral, mas acabou que você, no segundo tempo, fez essa função também. Mas como ponta, talvez com menos obrigação de marcar, você vinha jogando no CSA mais nessa função. É onde você está mais acostumado ou durante essa tua carreira, que ainda é curta, você é muito jovem, mas você jogou mais como lateral ou mais como ponta? Eu joguei mais como extremo. Os treinadores gostam muito da minha velocidade, usar a minha velocidade de ir para o mano a mano, um contra um, chegar no fundo, cruzar, dar voltando, ou chutar forte no gol. É isso que eles querem de mim, né? Usar a minha velocidade, minha intensidade para o jogo. Falei, tudo bem? Como é que está sendo jogar no Rio essa experiência de vir para o Botafogo para você? Cara, é um time grande, né? Como o Botafogo, né? Quando eu recebi a proposta de não dormir, falei com meus empresários para acertar com o Botafogo, e graças a Deus estou aqui nesse grande clube, que é o Botafogo. E como é que foi esse período? Teve uma questão até de entrar na justiça com o Santa Cruz, aí depois houve um ganho do time pernambucano, um acordo entre as diretorias, que são diretorias parceiras, né? Seu representante também. Como é que foi a tua cabeça nesse momento até chegar no Botafogo? Cara, teve... Quando eu estava no CSA, a gente teve uma conversa com o presidente, mas ele não queria retornar, não queria falar sobre isso, nem me retornou, na verdade. Aí veio essa guerra, né? Essa briga. E com o Santa Cruz, eu sempre vou levar no coração, para onde eu for. O Santa Cruz, time grande também, uma torcida muito grande. E eu não tenho... A briga com o Santa Cruz, nem com a torcida, a briga foi com a diretoria mesmo. O Arley foi perguntado sobre essa questão do qual a outra hora, se é possível chegar e tudo mais. Mas pegando como exemplo de tudo isso que o Botafogo vem passando nesse início de temporada, o que você acha que deve ser o maior desafio do treinador que começar o trabalho a partir de agora? O que você acha que realmente o elenco está precisando nesse primeiro momento para acertar os detalhes? Aquele ponto que você fala, a gente precisa disso. O que seria? Cara, a gente está passando por um período que foi muito difícil perder, né? Mas eu te garanto que vai ser bom para o elenco, como eu falei. E o desafio vai ser enorme aqui para o Paulo. Acredito que ele vem aqui para vencer, ganhar título e acredito que não vai ser diferente. Valeu, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Já se falou sobre esse primeiro contato com o Ronda, também sobre a situação do Paulo Autor, mas quem está comandando os treinamentos é o Lazzarone. Queria que você comentasse se você já teve algum contato com ele, o que você achou dessa atividade com ele, qual a sua expectativa para esses treinamentos que ele ainda vai comandar até o novo treinador ser anunciado, chegar? Cara, o Lazzarone passar um trabalho muito bom, né? Um trabalho de confiança, um trabalho de posse, que é muito bom para a gente, que a gente precisa ter mais posse no jogo. e é bom para a gente, né, ter um porcento a mais de posse de bola nos jogos e é bom o trabalho dele. e é bom tonight. E aí E aí